olá meus amigos tudo bem com vocês bom a gente está aqui para estar trazendo mais um vídeo para o canal no vídeo de hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos fazer um peixe frito aqui na mata aqui vamos fazer essas pedras aqui né bolinho é a gente veio andando gente estávamos indo lá para dentro da mata para caçar uma sombra porém achei essas pedras aqui muito bonita para a gente fazer um vídeo e é aqui que a gente vai fazer a gente está pronto para fazer um peixe bem frito mesmo está aqui o peixe no ponto tabacinha já está saudado e temperado a gente temperou em casa e vamos mostrar para você como é que a mata também está né vamos mostrar para vocês como é que a mata tá paulinha vai subir e dá uma geralzinha mostrar para vocês como tudo verde já depois das últimas chuvas deus quiser vamos fazer um belo vídeo aqui e qualquer coisa dependendo do tamanho do vídeo vou mostrar para vocês é uma angústia paulinha o nome é é e vou mostrar para vocês como se faz uma angústia quem sabe o que é já sabe quem não sabe vai ficar na curiosidade quando a gente terminar de fazer o vídeo aqui se não o vídeo ficar muito comprido eu acredito que não vai ficar muito comprido hoje também teremos abraço trouxe a lista de abraço e eu peço para todos vocês que acompanham até o final do vídeo paulinha vai começar a ajeitar o fogo vou mostrar ele ajeitando fogo para vocês mostrar a gente fritando também a gente vai almoçar aqui e quando a gente subir a gente vai mostrar para vocês como é que se faz uma angústia uma fruta que nem muitas pessoas conhecem mas a gente vai mostrar para vocês então vamos lá agora vou pegar o celular e paulinha vai começar acendendo o fogo e a gente está aqui para vocês dando uma geraldo aqui de cima e olha só as pedrazinho aqui umas pedra bem diferente gente olha aí ó e essa é a mata que a gente tava indo porém a gente achou melhor fazer o vídeo aqui nessas pedras e tá paulinha aí ajeitando fogo a gente fazer o nosso peixe hoje nosso almoço vai ser aqui nas pedras e se Deus quiser mostrar para vocês aí fazendo uma angústia ainda nesse vídeo pessoal todos vocês que assistam até o final quem pediu abraço vai receber o abraço hoje desde já também já desejo um feliz dois mil e vinte e quatro para todos vocês com muita saúde em família olha aí ó frigideira essas coisinhas estão aqui frigideira tá dentro dessa bolsa para não ter noção como é que vai ficar aqui também aham e a frigideira tá aqui dentro tô tentando abrir aqui como eu tô segurando com o celular só com a mão é difícil mas dá certo a gente sai até as bacias tudo junto tá aqui a frigideira ó hum para não ter noção como é que vai ficar para ficar certo isso mesmo tem que fazer as pedras no tamanho certo né para fazer o fogo filmar um pouquinho aqui debaixo que tem essa sombrazinha aí ó esse pé de que esse é pé de quem no fundo no fundo e olha aqui tem umas pedras aqui também né ó é dessas aqui é olha só que a mata mas tá aqui pra vocês a pele toda interessante ó o que que ela tem que eu tô entendendo é uns quadriculados e aqui ó tem os pedaços de maracaxeita maracaxeita é umas pedras brilhosas ó parece tipo com ouro ó é bonito viu e a gente tem que ter cuidado nessas locas de pedras não tão louca aqui bem grande é só um perigo pode ter animais morando aí dentro ó em pedras se costuma ter bastante animais ó a mata aqui as coivaras aqui e Paulinha aí ajeitando o fogo né Paulinha deixando o fogo no capricho nesse lugar muito lindo pra gente fazer um belo peixe é empanado né Paulinha um peixe eu empanei já só de casa tu colocou na farinha não foi colocou o peixe na farinha gente eu trouxe farinha temperada também pra gente comer com peixe e quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês como se faz mangusta uma mangusta deliciosa com uma fruta que muitos talvez não conheçam e o nome também do suco que é mangusta talvez muitos não conheçam que ele é bom nos gravetos né Paulinha um pauzinho do amelheiro um pauzinho do amelheiro um pauzinho do amelheiro olha aí ó pra colocar agora aqui foi bom porque já pegou essa pedra aqui grande só precisou colocar duas pedras médias não foi Paulinha? pra colocar a minha visão é avançada pra colocar a frigideira aqui né frigideira aqui no ponto daqui a pouco vamos fazer o nosso maravilhoso peixe empanado um peixe na galinha embaixo não sei o que é não que eles não querem talvez seja calão galinha não daí eu acho que é raposa ali embaixo sim é lá embaixo né tem muita cama de raposa aí tem eita esse filipo entra no dedo né entrou um filipo no dedo? mais nenhum pronto pessoal vou acender agora o fogo Paulinha já deixou aqui gente tudo no ponto essa prática aí é mais de Paulinha Paulinha tem a prática agora hoje que já acender é você servido pra acender? hoje que já acender sou eu então vamos lá aqui vou começar ainda bem que não tá ventando muito tá muito vento do lado não tá muito é aquele efeito estufa que nem o povo fala né que é aquele tempo abafado pra chover não tem vento não tem nada e nublado é é o efeito estufa pronto agora é só botar um gravetinho em cima do outro e já tá no jeito aí uma meleira é madeira boa pra fogo agora é só jogando os gravetos em cima do outro que é pra esse que tá na mão ó pode botando soltando acendeu joga esse que tá aqui solzinho saindo esse que tá na mão bota em cima ah o que tá na mão aqui já tá esquecido esse aqui cuidado que fura que a beleza é igual a agulha quanto mais ele tiver quebradinho assim mas é fácil de acender né é que legal e aqui já ficou a sombrazinha olha a casinha dela aí ó deixa aqui o fogo casinha jóia hein gente é cedo ainda gente é mais ou menos umas 8 e 15 por aí assim mas porque o solcão diabo é e aqui daqui a pouco pega as coisinha aqui ó é minha blusinha aqui as coisinha eita segura tá escurra pra sombra aqui né sombrinha aqui a nossa a nossa casinha natural que nem de jeizinha né é jeizinha tá mais pai e mãe gente aí pra cima aqui gente nós estamos no terreno de pai é mas nós nunca tínhamos feito vídeo aqui nós nunca tínhamos reparado né Paulinha não não sempre que a gente ia por açuda a gente ia por lá então a gente tava caçando hoje é um canto diferente pra fazer o vídeo já que a gente tem muitos vídeos aí já dentro dessa mata e encontremos essas pedras aqui vou dar um alguinho aqui no nosso cantinho tá um pouco nublado nublado mas tá quente viu aí o fogo já tá no ponto de colocar a frigideira o fogo aqui já tá no ponto de evitar aqui a frigideira que tem que ser no localzinho certo pra não virar né pra não virar posicionar ela na pé de outro pra não ficar jogando olha maravilha pronto ela não ficou jogando já sabe que tá no jeito agora eu vou colocar o óleo vamos ver vamos ver se ficou no nível quem vai dizer é o óleo tá no nível né tá no nível né não dá pra ver entendeu ficou não ficou mais pra falar de cá olha aqui dá uma ajeitada aí pra ver fica no nível pra ficar pra fritar um uniforme né olha pronto agora sim agora agora tá no jeito só vou pegar aqui meu bem pode tomar um pouquinho de óleo porque como o peixe tá empanado vai consumir mais óleo é mesmo né moda a massa moda a massa ó tá aí pronto porque porque como ele tá empanado a massa consome muito óleo ah gente eu trouxe essa farinha aqui gente ó farinha temperada ó pra gente comer com o peixe junto com o peixe cadê o peixe tá aqui o peixe fugiu depois de morro será que já tá quente hein esperar mais um pouquinho né é bota mais os pauzinhos pra baixo do fogo esse local aqui é uma maravilha mostra daqui pra o pessoal ver o fogo quando tá bem acesinho olha aí bem acesinho o fogo acho que tá bom já o fogo tá quente hein já tá quente pega no fogo deve tá no ponto já começar colocando rápido será que cabe esses dois hein cabe cabe acho que cabe tu tirou a cabeça do peixe não tirei aqui gente tem um tilapa viu a gente ainda não tinha falado qual o peixe era e a gente pegou no vidro atrás aí pegamos no vidro atrás e aí só organizar eles um pouquinho porque tem um em cima do outro né meu bem pra eles fritar bem certinho pegamos ele pra fazer um vídeo aqui essas pedras que a gente já tá essas pedras que a gente já tava visando ele esse aí tá certo meu bem esse aí pronto aí só dá uma viradinha pronto pronto tá certo no jeito é uma maravilha hein e agora gente tá os pratinhos aqui vou me sentar nesse canto gente eu gostei desse canto viu dá pra fazer até apesar de ser uma pedra é bem confortável dá pra fazer até uma cabana aqui dá tá atrás desse bicho aqui hoje o dia tá nublado graças a Deus e agora é só esperar que o peixe comece a fritar pra gente virar até se amarra o fogo aí não meu bem atenção um pouco é bom demais queima ligeiro ele tem tipo um gás aí tem que tá empurrando o sol pra frente porque ele queima ligeiro demais ó e escuta o som da mata pitiguari cantando ó é mesmo pitiguari né ó ó ele tá pra ele ele tá pra ali ó esse passarinhozinho ele tá tudo feliz devido das últimas chuvas aqui tem dado ó entra ali ó tá cantando pra aquele lado ali já tá bom de virar não tô também acho segura aí no cabo desse lado aí segurar não tem perigo de virar não tem perigo de virar virar eita tá passando eita olha olha aí a perfeição gente diga aí se essa crocância não já tá no ponto que lindo olha bem empanado parece aquelas empanadas de frango né bota a posição naquele lá no bem ó que ele tá na beirinha porque é grande demais aí pronto eita no ponto de empanado com jeito essa parte aqui ó é a que eu mais gosto a parte do rabo eu acho mais carnudo gente e tem menos espinha já eu essa daqui já tem as espinhas das costelas já é a parte do lombo a parte do lombo é bom também eu como qualquer tipo qualquer parte não o peixe em todo parte é bom tem uma parte agora tem as partes que tem mais carne outras que tem mais espinhas verdade que maravilha verdadeira vamos lá olha a casinha dela aqui ó casinha casa dela gente uma maravilha de vídeo nas pedras nas pradeiras né é é o lado da mata na natureza hoje nós tivemos pescaria gente mas Deus quiser ainda essa semana a gente vai fazer algum vídeo de pescaria também hum isso aqui é um pezinho de emburana ó tá ou não aí de frente aí ó isso aqui né é um pezinho de emburana e um pezinho de pereira inclusive eu conversando minha barriga já tá roncando hum hum já já não comei uma nuva grande aqui em cima quer que chuva é hoje nublado tá nublado é nuvo carregado tá quentura grande e nublado ao mesmo tempo quando faz sair a cor de chuva manda alguns abraços de cabeça aí né que a gente precisa notar eu tenho lista de abraços tem aqui a lista de abraços tá aí dentro e no final do vídeo gente a gente vai ter abraços quem pediu abraços nos últimos vídeos pode ficar aguardando que hoje vai sair lista de abraços pronto e as pessoas que não saírem nos abraços é porque mandou o vídeo mandou pedir recentemente e eu não tive tempo de anotar essa lista de abraços eu fiz antes de ontem já pronta para vir fazer esse vídeo então quem não recebeu o abraço hoje é só continuar comentando que a gente vai mandar abraços para toda a farinha né é de vez em quando tu dá uma olhadinha lá com a colher tu olha com o estado que tá porque pode ser que queime e se eu disser tu que já tá pronto depois tem que tirar senão vai queimar e vai perder o peixe já tá pronto já tirar? bem triste tá traz aí a lacinha amarelinha vou colocar aqui essa maravilha segura aqui né segura aí o cabo para não cair viu ó maravilha gente olha só no ponto hein do jeito bem empanado vou tirar o óleo aqui né tira o óleo aí ó deixa eu filmar onde tem planta para não matar a farinha lá despejei no pé da pedra ó o óleo quente e o fogo aqui foi ligeiro viu menino as pedras é bom quando todo o calor elas acumulam o calor e faz com que o fogo fique mais como é que se diz quente né aquece mais né aquece mais a frigideira e o próprio fogo e agora é hora de colocar os pratos um pouco da água do cantil aqui para apagar né um pouco da água do cantil para apagar o fogo a vegetação tem muito cheia aqui é tem esses balseiros aqui gente tem que apagar o fogo vamos passar um pouco para cá para moda a fumaça então agora a gente já vai colocar os pratos o fogo começou a sair agora vamos colocar os pratos e já vamos mostrar para vocês os pratos já colocados com a farofa agora vamos colocar a farofa gente peixe com farofa hoje já trouxe uma farofinha pronta gente porque já era mais fácil né é e tem um limãozinho para jogar por cima do peixe que eu trouxe olha que limão gente olha eu trouxe um limão olha como é caprichoso trouxe dois um para mim e para você mesmo colocar o meu nesse pratinho aqui mesmo e ficou bonito eu vou mostrar de perto aqui olha só vou colocar a farofa para ele também vou colocar que eu vou querer farofa temperada é maravilha olha gente um limãozinho o Paulinho foi inteligente viu olha só até o limão a faquinha está aqui na bolsa aqui pega aí cadê essa bolsa aí é aqui ó os limão ó são pequenos mas mas dá hein é está aqui ó a faca gente é bom a mistura do peixe com o limão porque dá um azedinho tão gostoso né Valen é e quebra mais um gosto quebra mais aquele cheiro bem forte forte do peixe né é colocando umas gotinhas aqui em cima de Paulinho agora eu vou virar o peixe vou colocar aqui e colocar do outro lado e antes da gente comer a gente vai mandar os abraços é é não a gente vai experimentar e a gente já vai voltar mandando abraços e agora eu vou abrir o meu e colocar o limão no meu também para mim gente o limão funciona um pouco como pimenta eu acho tão bom pimenta fica um gostinho aquele gostinho que dá uma diferenciada né no alimento que bom tô dizendo é não é lá embaixo naquele balseiro lá ó lá naquele balseiro lá ó parece que não foi uma grande se não for raposo sentir o cheiro de óleo que acontece naquele dia não veio um guará não foi né é a raposa é o mesmo cachorro é o mesmo cachorro só que é um um animal selvagem né enquanto o cachorro é domesticado ah quem tá aí ó os curiosos aí da mata aí os cancão é gralha não chama gralha cancão aham o pessoal muito conhece pois a gente agora vou posicionar aqui o tripé para mostrar para vocês a gente saboreando esse maravilhoso peixe e ainda vamos ter abraço também nesse vídeo se o vídeo não ficou muito comprido vou ver o tamanho do vídeo aí a gente vai mostrar para vocês fazendo a mangusta a mangusta como a gente precisa do liquidificador a gente vai fazer em casa então vou mostrar aqui para vocês agora só que aí só que se esse vídeo ficou um pouco longo se ficou bom é se ficou pelo menos em 20 minutos aí eu não faço a gente faz e já é outro vídeo né é já vai ser outro vídeo mas se não ficou aí a gente vai fazer ainda nesse vídeo então agora vou colocar no tripé vamos saborear agora aqui essa maravilha peixe delicioso com um cheiro maravilhoso devido ter colocado o limão também ficou um cheiro maravilhoso agora vamos experimentar aqui o peixe cheirinho bem bom né dá uma meladurinha aqui uma coisa olha humm muito bom e com a faroa ficou mais gostosa ainda olha a faroa vai dar um gosto com certeza uma maravilha de almoço a ceará aberta também esse peixe aqui gente é carnudo demais esse peixe assim quanto maior mais carnudo misturando assim com a farinha dá um sabor bem diferente e é também por causa do gosto do limão né Paulinho limão humm muito bom muito bom mesmo o peixe empanado ele conserva mais o gosto parece né conserva fica um gosto diferente né pois é meus amores agora a gente vai ficar almoçando por aqui e vamos terminar de comer e quando a gente terminar de comer a gente vai ler a lista de abraço vamos ficar comendo por aqui e quando a gente terminar a gente já vai voltar mandando abraço para todos vocês que pediram amores depois desse almoço maravilhoso agora vamos ter os abraços para o pessoal que pediram os abraços desse vídeo vai para a leo pescador em contagem em minas gerais Celso e Cláudio direto do Japão Beto Tax de Mortogaba Bahia Lúcia Mota Euclides e Solange em Formiga Minas Gerais Fátima Bezerra Leda em Juazeiro do Padre Cícero Antônio Domiciano de Imbudazarte São Paulo Ademir de Luziana Goiás Marlos Rodrigues em Minas Gerais Rosê de Floripa Santa Catarina Rafael Rejane e Ruana de Recife Pernambuco Cícera da Bahia Mortogaba Jonas Nunes Machados em Santa Bárbara do Oeste São Paulo Osvaldo Baiano de Gaspar Santa Catarina Clodoaldo em Fortaleza Ceará Ivone e Márcio de Floreal São Paulo Carme Matos de Itacoaxetuba Acho que é assim Itacoaxetuba Carme... Cida Ferreira de Itamaraju Bahia Osmar Silva e Família em Jericoacoara Reginaldo Santos de Jabuatão Pernambuco Sara Antunes de Ponta Grossa Estado do Paraná Eleni Xavier do Rio Grande do Sul Júlio César de Jesus em Almenara Minas Gerais Carlito em Brumado Francisco Rodrigues de Brasília Distrito Federal Vera e Sérgio em Uno Arama no Paraná Adailton de São Carlos de São Paulo Luiz Antônio no Crato E também do nosso novo inscrito do Crato também Antônio Caju Então grande abraço aí para todos vocês Vou olhar também o tamanho do vídeo Como eu disse para vocês desde o início do vídeo Se o vídeo não estiver muito comprido A gente vai fazer mostrando aí para vocês O que é a nossa mangústia né Que já mostra para vocês Dependendo do tamanho do vídeo A gente vai voltar já em casa mostrando para vocês Se o vídeo não tiver ficado muito comprido Para não prolongar muito o vídeo E se ficou muito comprido Então já me despido aqui de vocês E quando for no próximo vídeo A gente vai mostrar para vocês Fazendo aí esse maravilhoso suco Que a gente chama de mangústia Mas é um suco de uma fruta desconhecida Que nem muita gente conhece Então se ficou muito comprido Um grande abraço para todos vocês Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui Fiquem todos com Deus Um beijo Até o próximo vídeo E um feliz 2024